Oi gente, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, deixe seu joinha, canal da Aninha Crochê e Variedades. Olha gente, hoje o trabalho que eu trago são essas lindas capas de liquidificador. Eu fiz as capinhas, a linha de seda grossa, essa aqui, essa daqui é de barbante. Sobrinha de barbante, claro bem, legal. Essa daqui é lilás com branco. Essa daqui é vinho. Olha o detalhe dessas flores. Cara, maravilhosa. Show de bola. Pois é gente, esse foi o vídeo de hoje. Estou gravando aqui pra vocês. Espero que vocês gostem de mais esse trabalho. E se inscreva no canal, gente. Eu falei uma vez pra vocês, meu computador tinha pifado, né? Aí a gente comprou tudo. Memória, teclado, caixinha, mas não adiantou. Meu menino colocou, mas não funcionou. Pois é, aí eu tô fazendo aqui só algumas coisinhas que dá pra fazer. Porque, gente, eu queria aprender a editar vídeos pra eu poder gravar pra vocês. Porque não tem ninguém pra me ensinar, não tem ninguém pra me orientar com nada, eu não sei. Por isso que eu não tô gravando ainda. Mas, em breve eu vou gravar fazendo as coisas pra eu mostrar pra vocês. Fazendo tudo que eu sei fazer, eu vou gravar e mostrar pra vocês. E é isso, gente. Essa capa, ela é bem fácil de fazer. Eu dou conta de gravar, mas não tem como editar pra... Porque se for gravar direto, o vídeo fica muito longo. E aí, não dá. Mas, em breve, eu vou aprender, se Deus quiser. Espero que vocês gostem. E deixe seu joinha e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí, eu vou gravar, se inscreva no canal, 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 se inscreva